Pronto. Massa. Vocês me escutam bem, gente? Tá de bom? Massa. Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Nossa reunião hoje vai ser mais rápida. Só para passar uns repasses e decidir umas coisinhas pequenas. A primeira, acho que a Paola e o Ed estavam na reunião passada. E aí fica mais para ela mesmo ouvir que semana passada a gente discutiu sobre a mudança do ciclo da TV. Nosso ciclo é pandemia e aí o ciclo de pandemia termina em setembro, no final de setembro. E a gente discutiu na reunião passada sobre uma mudança de ciclo e qual seria o ciclo. Na própria reunião a gente chegou à conclusão de que seria legal ser política. Já que um dos vídeos que já está em construção, que é o vídeo de jovens na política, é sobre política. Então seria legal a gente conseguir aproveitar o vídeo em outubro. E eu queria saber mais da Rela mesmo, e se a Estelinha também quiser falar, é o tema ser política, o tema do ciclo dos três meses, né? Outubro, novembro e dezembro. Ser política e não quero outro tema, não quero política de jeito nenhum. E isso é mais para a Rela, porque a Paola e o Ed falaram na reunião passada, mas se vocês também quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu acho que por causa das eleições também é muito bom, sabe? Porque as pessoas geralmente pensam em só eleição para presidente, essas coisas assim. Eu acho que eu estou falando... Então eu acho que é muito... É válido, sabe? A abordagem política, o jovem na política, porque a gente não vê uma coisa como... Não é algo visual, sabe? Por exemplo, a gente mais vê que são homens bem mais velhos na política, sabe? Então eu acho que é importante, sabe? Enfim. Show, eu também concordo, válido. Eu acho ótimo fazer esse ciclo agora. Querem falar, Paulo, está de boa. Tem o voto em política. Vocês pensarem em outra coisa? Ninguém? Desculpa que a gente não me chamou. Edito, quer falar alguma coisa? É que... Mesmo... Adelito, pode repetir? Gente, estou fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, me desculpa. Não é só para dizer se tu quer falar sobre a escolha do tema, se tu pensou em alguma coisa durante a semana, quer mudar ou mantém o voto em política. Para o mês que vem? Para o ciclo que vem. Você tem outubro, novembro e dezembro. Não, eu procuro me manter em política. Massa. Ed? Ed não. Amo. É tão massa, gente. E lembro bem que o Engaja, durante esse período de, principalmente, outubro, é muito voltado para as eleições. O GT Cidade está preparando muita coisa. Tem a campanha de eleições conscientes. Eu acho que até o nosso vídeo vai ornar com o que está rolando no Engaja, nos GTs e nos núcleos locais. Então, eu apoio também que seja política e eu acho que fica um veredito final de que o tema do nosso ciclo, de novembro e dezembro, vai ser político. E aí, depois, a gente vai discutir melhor sobre os outros temas dos vídeos de outubro e dezembro. E o vídeo de outubro mantém aquele vídeo com o tema que a gente decidiu há pouco tempo atrás, que é jovens, alguma coisa assim com jovens e política. Um rolê é assim. Então, a gente mantém fechado o tema de política. Beleza? Estelinha? Beleza. Beleza. E aí, puxando, pegando esse gancho desse tema, a gente lá no início do Engaja TV, a gente estava criando um nome para cada ciclo. E aí, tipo, o nome do primeiro ciclo foi Diário Ativista na Pandemia. Mais a gente está pensando se vale o esforço de, tipo, criar sempre novos nomes para os ciclos. Sendo que eles nem são tão usados assim. E aí, porque a gente tem que ter um nome para o tema, né? Tipo, do vídeo. E aí, pensando nisso tudo, eu, Dri e o Lucas conversando, a gente falou, bom, e se a gente não manter esse Diário Ativista e só mudasse, tipo, na pandemia, na política, Diário Ativista, enfim. E aí, a gente consegue fazer vários temas, porque segue sendo um Diário Ativista. Ai, que bom que você amou. Eu amei também. E eu acho que, enfim, dá mais tempo de pegar também, sabe? Porque três, três meses a gente muda, nem dá tempo da galera, tipo, entender o nome, já muda para o outro, enfim. A gente queria validar isso com vocês, se faz sentido e tal. Pode falar. Eu acho que fica muito mais nítido a mensagem, sabe? Porque, tipo, querendo ou não, o ativismo está em vários âmbitos, sabe? Tem várias partes que podem atuar no ativismo político, ativismo ambiental. Querendo ou não, o político é tudo. Então, eu acho que engloba tudo, sabe? E fora que fica muito mais fácil para quem também está vendo, né? Porque senão fica embaralhado, como você disse, trimestral, fica muito embaralhado. Aí a pessoa fala assim, o que é o que eu estou vendo, sabe? Mas aí, se for Diário Ativista, de tal, 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 fica claro. Pelo menos fica nítido, sabe? O que é aquilo que a pessoa está vendo. Show, show, show. Ed disse que amou. Paola, quer falar alguma coisa? Sugestões, críticas? Ah, eu acho também que não vale ficar, não vale a pena ficar mudando o nome, né? O título. A gente vai ficar, já estou vendo tudo. A gente vai ficar fazendo reunião para fazer votação de negócio que a gente nem vai usar. Vai investir energia, sendo que a gente está dado, né? Que vai ser nós, sabe? E a galera não teve muita aderência, entendeu? Então, eu acho que não vale a pena ficar criando demanda, não. Acho que o quão mais enxuto for a produção dos IGTVs, a gente vai ser melhor para todo mundo. Sim, concordo super. A gente demorou mais de um mês para decidir o Diário Ativista na pandemia, tipo, real. A gente votava e ninguém votava, ninguém fazia Toró e a gente ficou nisso. Tanto que uma parte do problema dos vídeos, do primeiro sair só em julho, foi justamente que o tema nunca tinha sido decidido. Então, foi uma alternativa que eu, a Estela e o Lucas, a gente encontrou de não perder tanta energia, não gastar tanta energia com uma coisa que a gente vai usar três meses e vai ter que mudar de novo. Então, foi uma alternativa que a gente achou legal e que bom que vocês gostaram. João entrou, e aí só um repasse rápido para o João pedido. João, a gente, na reunião passada, chegou a concluir que a gente vai mudar o ciclo do Engajo TV, né? Que é pandemia, o ciclo atual. Foi julho, agosto e setembro. E ciclo de outubro, novembro e dezembro, a gente vai falar sobre política. Para pegar já o embalo do vídeo que a gente escolheu o tema passado, né? Que é jovens e política. Então, outubro, novembro e dezembro, a gente vai voltar todos os vídeos, né? Toda a discussão da área de política. E a gente estava falando sobre o nome do ciclo, né? Porque o ciclo era diário ativista na pandemia. E aí, para a gente não perder tempo de ter que escolher um outro nome, ter que fazer um outro toró, uma outra pesquisa, um outro rolê, a gente decidiu que a gente vai deixar o diário ativista, e aí a gente vai mudando só o tema do ciclo. Então, o primeiro ciclo era pandemia, então era diário ativista na pandemia. O segundo ciclo vai ser política, então vai ser diário ativista na política ou da política. Só para te trazer esse rolê mais geral da reunião. Beleza? Tem alguma pergunta? Beleza, gente. Achei ótima a ideia de mudar o ciclo, né? Porque eu também já estava de saco cheio de fala de pandemia, ninguém merece mais esse negócio, pelo amor de Deus. Eu te entendo, eu te entendo. Assim, as pessoas estão ficando doentes com isso, cara. Não só por causa da doença mesmo, mas porque, tipo, aqui em casa está todo mundo muito neurótico com esse negócio. Então, assim, acho que esquecer um pouquinho desse... Não esquecer, né? Mas mudar um pouquinho o foco é saudável também. Então, achei uma ótima ideia. Estou desabafando aqui, aproveitando o espaço. Ai, João, eu te entendo, quando surgiu, tipo, vamos mudar, vamos mudar, por favor. Não aguento mais falar de pandemia. Estou dodói. E nem a Covid, é só ansiedade de ver tudo ainda desse jeito. Então, e até uma forma de a gente ver se mais pessoas se envolvem na TV, já que mudou o ciclo. Então, uma das coisas que a gente acha que o pessoal está sumido é porque é o tema do ciclo, né? Vamos achar que não é por vontade de não querer fazer. Sei lá, é o ciclo que não está legal. Então, do ciclo, a gente espera também que outras pessoas apareçam e, né, pessoas novas, enfim, ou pessoas que estão inativas também. Então, é um combo aí. A gente para de falar de pandemia e a gente espera que outras pessoas apareçam para ajudar. E é isso. E aí, para quem sente saudade da pandemia, relaxa, a gente tem até 2022 para estar falando dela. E aí, vai lá, não sei. Porque vai a gente soltar na primeira onda. Então, vai ter a segunda. Provavelmente, a gente vai ter a terceira onda. Países que decretaram lockdown no início, não. Não vão ter a terceira onda. Se o pessoal é o segundo, porque as vacinas saem. Mas a gente vai ter a terceira. Então, a gente tem que ter apoio para falar sobre pandemia por um bom tempo, se a gente quiser. A gente vai revivendo. É tipo um momento de nostalgia. O que eu estava fazendo na pandemia passada? Pois é, menina. E as pessoas vão continuar falando. Então, a gente pode parar de falar, entendeu? É isso. Que bom que todo mundo concordou. E hoje é ótimo, porque fica muito plural. A gente pode falar qualquer coisa. Diário ativista em qualquer coisa. Passando para a próxima pauta já. Uma coisa muito rápida. Que é só se vocês que estão aqui podem puxar. A gente pode puxar a reunião para meia hora antes. Para começar às sete e meia. O que acontece? Lucas, nosso facilitador. Começou as aulas na faculdade. Ele tem uma matéria. Nesse horário da reunião. Ou seja, sobra só para mim e para a Dri puxar a reunião. E eu dou aula sempre às nove horas. Então, puxar a reunião um pouquinho seria uma maneira de tipo ter sempre certeza que nós duas poderíamos estar na reunião. E aí é só se for possível para vocês. Também para não acabar tão tarde. Porque eu acho que também acabava tipo nove e meia. Alguma coisa assim. E aí acabava ficando tarde. Então, pensando nessas duas coisas. Se vocês podem. Show. Ele disse que é possível para ele. Geral, é possível. João. Tri. Para mim, os meus horários variam muito. Mas eu acho que dá sim. Qualquer coisa, se não der, eu aviso. Mas por causa dessa questão da variação de horário. Eu não tenho um horário muito fixo, não. Mas eu acho que dá sim. A gente se vira. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada. Vocês me emocionam. Então, a partir da semana que vem, a nossa reunião agora é sete e meia. E é bom até para a gente ficar tão tarde, né? Enfim, a Estela tem que falar as pautas correndo porque ela tem que sair. Então, né? Vamos ajudar para ninguém endoidar. Olha, até rimou. E nem foi propositado. E é bom que eu emagreço também porque, né? Eu janto todo dia às sete horas. Aí é bom que eu janto mais cedo um pouquinho. Aí... Mentira, eu não janto não. Eu só como açaí todo dia mesmo, enfim. É bom que eu não como açaí. Eu estou precisando. Cara, eu estou... Enfim, aqui não é coisa de, tipo, encostar a tua cabecinha e chora, não. Enfim. É só chorar mesmo. O que eu estou falando? Perdão. Sem problemas. A nossa pauta seguinte é falando um pouco do nosso programa. Né? Nosso roteiro está aí finalizado. Ô, senhor. Obrigada. E o que a gente estava falando, né? Das próximas... Nos... Antigas. É de que a gente vai começar a postar um vídeo por mês, né? Para não ter a correria de ter que fazer dois vídeos e ficar desesperado. Então, o nosso vídeo de setembro vai sair dia 27, que é o último domingo do mês. O de outubro vai sair dia 25, que é o último domingo do mês. Então, a gente vai tentar ser roteiro para sair no último domingo do mês. Que é a data que a gente já tinha escolhido, que ia ser nos domingos. Então, a nossa ideia é continuar com os domingos. E... Qual o lance, né? O roteiro finalizado. Finalizou, Paola. Tu quer mais... Como é que está? Tu quer falar um pouquinho sobre o roteiro? Se ele está finalizado? Sim. Eu quero, tipo assim, ó. Na minha cabeça, ele está finalizado. Só que eu não tenho certeza do que eu fiz. Por causa do tempo. Por causa de... De querer uma opinião, assim, sabe? E, tipo assim, eu fiz tudo ele e não olhei para o tempo. Aí eu falei com o Lucas e tal. Ele estava em aula, não pôde me ajudar. Então, eu queria marcar uma reuniãozinha, assim, rápida. Para eu ler o roteiro para alguém. Só isso. Pode ser? Mara. Pode ser, claro. A gente pode até... Se quiser ler o roteiro para mim. Eu... Eu gosto. Eu acho também legal a... Estar a estar... Estarem porque elas vão gravar. E aí vocês já aproveitam e vejam como está. Se precisa mudar alguma coisa. Eu acho importante também. Porque foi exatamente, tipo assim, eu... Eu como roteirista, né? Eu queria passar para as atrizes para ver se elas concordam. Entendeu? Sim, importantíssima essa pauta. E... E passar a ideia. Ó, eu pensei nessa hora de tu falar desse jeito. Pensei em tu fazer aspas com as mãos. Pensei, sabe? Perfeito, perfeito. Mara, então... Fala, Indri. Não, você vai falar para vocês marcarem. Pode falar. Não, é tu mesmo que puxa. Que está puxando essa hora. É porque tu ia falar e eu achei que tu ia falar mesmo. Mas, enfim, o fato é... Marquem, Estela e Paola, para vocês tirem. A ideia, Paola, só trazendo um pouco, né? Do cronograma do mês de setembro. É a gente gravar e enviar para o editor segunda-feira. Até segunda-feira. Então, hoje é quarta, né? Então, vocês têm até domingo para finalizar a gravação, o roteiro. Porque segunda-feira a gente tem que enviar para o editor. Para poder sair no final de setembro. Bom, Estelinha, fala com a outra atriz já. Já agendem para vocês gravarem. Isso não é estranho. Tá, pode deixar. Massa. Então, beleza. E a gente podia mandar a Estelinha para sexta. Para eu passar para vocês. Para mim é ideal. Eu vou falar com a Sarita. A senhora está no grupo de pontos focais. E eu vou discutir lá também. Está todo mundo lá. Então, é uma opção. É, o Ed, como a nossa reunião é sempre na sexta. Marcamos nesse dia. Daí a gente podia marcar aí o Ed, Estelinha. E Sarinha. Acho top. Acho mara. Falou lá no grupo de pontos focais. Que está todo mundo lá junto. Então, marcam o horário certinho. Só lembrando que até domingo tem que estar o vídeo pronto. Para mandar para o editor na segunda-feira. Beleza. E aí, gente. Com relação ao vídeo de outubro. Que o tema já foi escolhido. O que a gente está pensando, né? De a gente começar as pesquisas agora em setembro. E aí, eu queria entender com o pessoal que é de temas. Olá, o Ed, e se o João e ela quiserem ajudar também a pesquisar o tema. É só para vocês começarem a pesquisa semana que vem. Se está muito em cima. Se vocês querem uma semana de descanso. E começar só no dia 21. Ou está tudo bem começar dia 14, que é na segunda que vem. Como é que vocês estão de tempo, assim. Que vocês podem dedicar a pesquisa do tema. Porque a nossa ideia é começar essas pesquisas logo. Porque a gente sempre tem problema de... Ah, e a gente precisa de mais um dia. Então, a gente quer começar o mais rápido possível. Para a gente não ter problema na hora de enviar para o editor. Na hora do horário certo. Então, a gente quer que vocês comecem. Obviamente, dentro do que vocês podem. Começar as pesquisas agora em setembro. Se possível, na semana que vem. Se possível. Tipo, na semana que vem. E se não possível, na semana depois da semana que vem. Na semana do dia 21. E aí, eu queria entender, principalmente com os pontos focais. Como que vocês estão de tempo para dedicar a pesquisa. Sem ou daqui a duas semanas. Quando vocês estão. Eu posso tirar uma dúvida que surgiu? Pode. Então, sobre esse lance das pesquisas e essas coisas. Está funcionando a mesma metodologia anterior? Ou está com aquela nova de reunir roteiro e pesquisa? A gente uniu roteiro e pesquisa. E os meninos, eu não sei se eles fizeram assim. Mas o Ed acabou de dizer que ele já escreveu. Ou tinha feito uma pesquisa e tal. Mas a ideia era que fizesse uma técnica online. De todo mundo sentar no mesmo horário. No mesmo dia. E escrever em grupo. Não sei como que vai funcionar. Não sei se você sabe. Mas agora a gente tem dois pontos focais de temas. Que é a Paola e o Ed. Então, eles que estão mais por dentro. De como eles estão se organizando para escrever. Inclusive, Paola, Ed, se vocês quiserem falar alguma coisa. Fiquem à vontade. Explicar como que vocês estão fazendo. E como que vai ficar o nosso cronograma. O Ed escreveu. O Ed já está tocando a pesquisa. Já está meio caminhando. A gente se reuniu sexta. E ele já tocou. Já está bem caminhando a pesquisa, né, Ed? Sim. Segura um fã. Amo. Então, já que está meio caminhando. Vamos que, sei lá. Até dia 18. Conseguem finalizar. Vocês têm uma semana e dois. Vocês acham que rola? Que é pouco tempo? Que é muito tempo? O que vocês acham? Até dia 18 de setembro. A gente tem que finalizar. Pesquisa. Ah, tá. Sim. Não é roteiro, né? Não. Roteiro é depois. Ah, tá. Não. Vocês já podem ir. Sim. Até dia 18 de boas, né, Ed? E aí, se você terminar... Pode falar. Sobre auxiliar. Eu posso auxiliar no roteiro, só que eu preciso que me falem como eles estão funcionando nesse roteiro. Porque o que acontece? Eu estou acostumada a trabalhar com roteiro literário e técnico. Então, eu não sei como é feito o que vocês estão fazendo. Tipo, ter dividido por tópico, essas coisas. Porque, por exemplo, quando o roteiro é técnico e literário, existe a escaleta e daí fica mais fácil, assim, sabe? Mas como a gente não está trabalhando com, tipo, produção, a gente tem a nossa produção, só que, tipo, não é a produção do, tipo, ter direção de fotografia ou essas coisas assim. Então, eu não sei como está sendo o roteiro, assim, como que está sendo a divisão dos tópicos e como está sendo para... Entendeu? Aí, eu quero entender como que funciona a organização do roteiro que vocês estão fazendo. Porque, na minha cabeça, o roteiro literário é muito segmentado, o roteiro literário e o técnico, na minha cabeça. Então, eu não sei subdividir da forma como vocês estão fazendo, se for por tópico, sabe? Porque no roteiro técnico e literário não tem, tipo, essa divisão de tópico, entende? Então, eu quero só entender mais aí. Ele até falou que eu posso participar da reunião de texto, daí eu entendo. Enfim, muito obrigada já por adiantar o processo. Isso, seja bem-vindo à sexta. E a gente está fazendo fala por fala, sim. Está fazendo fala por fala, tipo, não tem só o esqueleto, não. Entende? Não tem só tópico, não. A gente está escrevendo a fala das pessoas mesmo. Mas, enfim, traga a sua experiência para somar. Acho que só tem a somar. Até para melhorar a nossa experiência. Quero saber se posso passar para a próxima pauta. Gente, deixa eu só te dar uma dúvida rapidinho. Bom, com relação a essa coisa do método, né? De como que a gente vai unir a pesquisa com o roteiro. Eu lembro que eu fiz isso há muito tempo já. Então, não sei se vai, o que eu vou falar aqui é mesmo que está lá. Mas eu fiz meio que um cronograma, assim, de como que seria feita a pesquisa. Eu fiz a minha parte e depois eu fui fazer outra coisa. Esqueci de ver de novo. Mas eu lembro que eu coloquei, tipo, um cronograma, assim, para facilitar justamente essa coisa do pessoal do roteiro que ia ver depois o que estava escrito. Eu não lembro se eu coloquei isso no documento da pesquisa ou no grupo. Eu acho que foi no grupo. Se está no grupo, é só rolar para cima que está lá. Mas, eu acho que... É, o Edmario está falando. Eu acho que eu também coloquei na... Enfim, não lembro, gente. Eu coloquei em algum lugar esse troço. Que é tipo um cronogramazinho do que a gente tem que fazer na pesquisa. É meio que um passo a passo. Então, a Ed falou, acho que está no documento. Então, acho que... É, foi que o Edmario seguiu. É. Então, eu acho que isso pode facilitar aí para o pessoal de roteiro. Se vocês quiserem discutir isso na sexta. Porque na sexta eu realmente não posso participar, porque eu tenho um negócio do Unicef. Um evento aí que vai durar umas quatro horas. E aí eu não vou poder participar. Mas eu acho que isso já vai facilitar um pouco a vida de vocês aí na hora de construir o roteiro. Porque está bem... Está bem organizadinho lá. Eu acho que vai facilitar. Tá bom? A gente, sexta-feira, a gente trabalha, tá? Tem que ser de noite, sexta-feira. Ok. De noite sempre é melhor noite, na verdade. Eu acho que de noite é melhor. A gente combina o horáriozinho. Eu dou aula sexta-noite, mas eu consigo ajeitar. Ok, eu vou passar para a pauta, Adri. João, você arrasou. Inclusive, você pode fazer essa reunião... Acho que tem que ter essa reunião de transição, né? Tipo, acabamos o tema, vamos passar para o roteiro. E aí vocês... Seria legal você estar nessa reunião de transição próximo ao tema. Porque esse roteiro de sexta já está finalizado. É só a gente validar ele mesmo. Mas aí no próximo, eu achei mara que você fez esse negócio. Tem que... Enfim. Próxima pauta. Beleza, beleza. Próxima pauta. E última pauta. É rápido. É só porque a gente precisa fazer ata. A gente está há muitas semanas sem fazer ata. Isso dificulta muito quem acompanha o projeto. Quem não pode estar. Tipo, semana passada eu não estive na reunião. E aí alguém tem que me mandar áudios explicando. Enfim. A gente sabe como a ata facilita a vida das pessoas. E aí eu quero... A gente estava pensando em fazer um revezamento de ata. E até de puxar mesmo. Tipo, para fazer isso. E aí eu quero validar com vocês essa ideia. E tipo... Se... Tipo assim. Aqui temos cinco, seis. Se cada pessoa fizer uma semana. A gente faz... Tipo... Uma vez ao mês. E olha lá, sabe? Então acho que dá para dividir legal. E não ficar pesado para ninguém fazer a ata. A ata já está toda formatadinha. É só tipo... Ir colocando dos temas de cada reunião. E aí a gente quer saber qual seria a melhor maneira de fazer isso. E uma maneira... Uma assustão é... Ou puxar... Tipo, na terça-feira a gente puxa a reunião. Tipo, a galera vai ter reunião. Tanan, tanan, tanan. Quem vai fazer a ata da semana? Alguém se voluntaria? E a gente vai para o rodízio? Enfim. Como vocês acharem melhor. Mas que temos que ter pessoas responsáveis pela ata. E que isso seja um rodízio. Que não fique sempre com as minhas pessoas. Eu posso fazer algum dia. Só que, por exemplo. Eu não tenho computador. Certo? Então... Tipo, eu não tenho computador montado. Eu preciso montar o meu computador ainda. Só que ainda não chego na cadeira. Então, eu não tenho como montar. Mas, assim... Eu posso fazer a mão e depois acrescentar lá? Pode. Mas fica muito trabalhoso para ti, não? Acho que dá para fazer no celular enquanto você... Tipo, dá para ir escrevendo no Docs pelo celular. É verdade. Show. É porque eu esqueci que dava para poder minimizar o Meet. É. Dá. Não sai da conversa, não. Às vezes sai. Mas, normalmente, não. E aí, é isso. E a gente vai começar a puxar isso no grupo. Entendeu? Essa... Essa... Essa pequena coisa. Que é a ata da semana. Tipo, galera que vão fazer a ata e tal. Era uma coisa... Eu, particularmente, tinha uma experiência que eu protelava... Protelava? O que fala? Mas, enfim... Que eu... Tipo, assim... Nunca pegava a ata para fazer. Nunca pegava. E quando eu peguei pela primeira vez, foi tipo a coisa mais fácil do mundo. E foi de boa. Então, assim... Não tenha medo da ata. Vamos fazer a ata. Ih, Paula saiu. É isso, galera. Falem sobre a ata. Aí, rapidinho. Tiedi, pera. Cada... Pois é, meninas. Só monte um cronograma de quem pode... Possa fazer a cada rio que a gente faz. Ah, beleza. Tipo, se a gente montar... Tudo bom, Paula? Eu fui desativar o microfone. Ativar o microfone. Não precisa falar isso aqui. O Ed, só para te atualizar, o Ed falou... Pois, meninas. Só monte um cronograma de quem possa fazer a cada reunião que a gente faz. Mas aí seria muito arbitrário da nossa parte. Ou não? Arbitrário o quê? Decidir a ata? Quem faz? É. Ai, eu tenho preguiça. Admito. Não é medo. Tudo bem. Mas... 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 Mas tudo bem, né? Eu tenho que... Cada... Cada... Um para cada vez. E aí... É só isso mesmo. É que eu tenho muita insegurança de fazer ata, sabe? Mas... É fácil, menina. Vai contar na linha. É fácil. Mas, assim... É só uma questão. É para acrescentar tudo aquilo que foi dito, certo? É, tipo... Não precisa botar fala por fala, mas, por exemplo, a ata de hoje. Ah, ficou... O tema foi validado. O nome de área de ensino na pandemia foi validado. Aí, tipo, se alguém der uma opinião importante. Você coloca pulando ou sugeriu que tal coisa fosse feita. São, tipo, tópicos principais, sabe? Entendi. Para que, tipo... Quem chega e entenda onde é que a gente... Onde é que o projeto está. Que possa se atualizar. Entendi. Show, galerinha. Então, nós estamos encaminhados. Encaminhados, encaminhados. Mara. Então, é isso. De resto, só dando o update do mapeamento. Para acontecer semana que vem, mas estava todo mundo meio louco, assim, com demandas. A gente vai discutir isso no grupo de pontos locais. E montar a planilhinha com os números para a gente começar o mapeamento na segunda-feira. Então, fiquem alertas lá no grupo. Beleza. De resto, acho que é isso. Celinha, quer falar mais alguma coisa? Não, querido. Boa noite. Vamos descansar. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.